Olá, boa noite, como vocês estão? Eu tô suave, eu tô suave e voada E aí eu tô aqui, só por favor Parece um vídeo, vai ser só um vídeo Eu vou mostrar o pouco da minha vida Eu sou dessa Eu sou dessa Aí, gente Eu vou conseguir gravar bastante Já me agravei muito Eu tô com o corpo horrível Gente, eu só quero falar isso Amanhã eu vou fazer sobre a minha vida Muito, eu vou gravar toda a minha vida Meu amigo, Davi É Vai tá comigo, meu amigo Oi, Guilherme Também vai tá comigo Principalmente o Rodrigo O nome dele é Rodrigo Alvin O canal vai tá aqui na descrição E o Instagram dele é Rodrigo Alvin 25 E gente A minha vida dele é ele até 100 mil 6, 100, 100, 100 inscritos E eu quero até mais E eu quero ajudar vocês pra ir lá E se inscrever E eu vou fazer uma surpresa Eu quero que vocês chegue a ter mais de maio O canal vou amigo E eu vou fazer uma surpresa Eu quero que você tenha Tchau.